Uma explosão de sabores e cores. E já que a gente come com os olhos, uma refeição como esta abre o pedido. Sempre procuro fazer alguma variedade, assim, de legumes, salada. Fica bonito e saudável. A Elisandra está certa. Quanto mais cor, mais saúde. Um prato colorido, ele é importante porque quanto mais cor ele tiver, mais compostos bioativos a gente tem, mais nutrientes tem nesse prato. Estes compostos estão presentes principalmente nos vegetais. E são importantes para prevenir a oxidação celular, que é uma reação química que danifica as células. Algumas doenças degenerativas, como o câncer, a hipertensão, as doenças cardíacas, o Alzheimer, o Parkinson, tem como correlação uma oxidação excessiva das células. Ó, então ficou combinado assim, né? Vamos esquecer o preto e branco básico e partir para as cores. Porque a vida colorida é muito mais gostosa. E a comida também. Segundo os especialistas, a gente deve comer pelo menos cinco cores diferentes por dia. É como se comesse um arco-íris por dia. Faz bem para você, para a saúde, para tudo. Então, dá licença aí que eu vou comer um arco-íris. E o que será que cada cor tem? Os alimentos amarelo-alaranjados, como cenoura, laranja e mamão, são ricos em vitamina C e beta-caroteno. A vitamina C é muito importante pensando no sistema imunológico e também na saúde da pele, produção de colágeno, anti-envelhecimento. O beta-caroteno, ele é muito importante na prevenção de alguns tipos de câncer, principalmente o câncer de pulmão. Os vermelhos têm licopeno, que também ajudam na prevenção de alguns tipos de câncer. Os alimentos roxos contêm antocianina, que previne o envelhecimento da pele. A beterraba é um dos principais exemplos. E olha só onde tem antocianina também, no feijão preto. E os alimentos da cor verde? A clorofila, ela tem uma função antibacteriana, então ela ajuda o corpo a combater os vírus, bactérias. Os alimentos brancos, como o inhame, o trigo e o arroz, dão energia e fazem bem para os músculos. A batata e a couve-flor não são assim, branquinhas, mas também entram nesse grupo. Só que toda regra tem exceção. O sal, o açúcar e as farinhas brancas são os vilões dessa história. No caso desses alimentos, a cor branca é resultado de um processo industrial. E o açúcar, todo mundo sabe, que não deve ser exagerado o consumo diário, já que leva a aumento de doenças, de obesidade, do diabetes. O sal, independente de ser branco ou não, por ter um teor alto de sódio, não seja recomendado como um alimento liberado na dieta. As farinhas brancas que vêm dos cereais, em grandes quantidades, o amido aumenta a taxa de açúcar no sangue. Já as carnes, apesar de serem conhecidas como branca e vermelha, não têm nutrientes definidos pela cor. As aves são ricas em zinco, que ajudam na defesa do organismo. Os peixes têm cálcio e ômega 3, que fazem bem para o cérebro. As carnes vermelhas têm bastante ferro, que evita a anemia. Algumas vezes, o mesmo alimento tem cores variadas, e isso altera o valor nutricional. Mito ou verdade? Verdade. Pensando no vermelho, ele tem um pouco mais de licopeno, um pouco mais de vitamina A. O amarelo, ele já tem mais beta-caroteno, mais vitamina C. E já a opção verde, ela é um dos dois não madura ainda. Então, ela tem esses mesmos nutrientes, só que numa quantidade menor. No restaurante por quilo, o que não faltam são opções. Aí vem a pergunta. Como montar um prato saudável, levando em conta as cores? A Bruna trabalha com organização de eventos e sempre come fora de casa. Ela tenta fazer refeições saudáveis. Então, será que a Bruna passa no teste do self-service? Arroz, tutu, porque hoje é segunda, é dia de viradinho. A linguiça e o hambúrguer grelhados também foram para o prato. Eu procuro pelo sabor e vou pegando aquilo que eu gosto. A salada foi modesta. Alface, rúcula e berinjela. Além de abacaxi grelhado e pimenta. Tudo que eu como, eu coloco um pouco de pimenta. O prato da Bruna parece completo. Bom, eu sei que a Bruna está morrendo de fome, né Bruna? Será que você vai esperar só um pouquinho? A gente está aqui com a Joely. Ela é farmacêutica, especialista em nutrição. Joely, olhando assim, o que você achou do prato da Bruna? Achei interessante. Tem umas coisas que a gente poderia estar modificando aí. Em termos de coloração, né? Em termos das cores. Podemos estar colocando cores mais vivas. Vermelho, amarelo. E que também com maior poder nutricional. É, parece que a Bruna não se saiu muito bem. Mas nem tudo está perdido. Você topa ir com a Joely? Tope. Ali, você vai tentar incrementar alguma coisa no seu prato? Pode ser? A solução é simples. Colocar azeite, que é a gordura boa, rica em ômega 9. O ômega 9 ajuda no combate ao colesterol ruim, além de ser anti-inflamatório. Depois, é só caprichar nos legumes e nas verduras. Vamos trabalhar aqui na beterraba, trazendo argilina para o corpo, para dar vitalidade, energia. Além das cores, o prato perfeito também precisa ter equilíbrio entre proteína, carboidrato, leguminosas, verduras e legumes. Parece difícil, mas não é. Quer ver só? Que tal um almoço com arroz, feijão, filé de frango, folhas verdes, cenoura, tomate e berinjela? Ou ainda uma bela massa integral com atum, milho, beterraba, palmito e pimentão verde? Hum, pratos gostosos de ver e de comer. Opção é o que não falta para ter uma alimentação colorida, completa e saudável. Um festival de estética e de cores. Quando o assunto é comida, os japoneses são um dos campeões em valorizar a qualidade dos ingredientes e a apresentação. Olha, a gente está aqui com um prato japonês, cheio de cores diferentes. É muito interessante para quem está procurando uma boa saúde. No meio do colorido, um alimento escuro chama a atenção. É a alga marinha. Elas são ricas em iodo, importante para a saúde da tiroides, então é legal consumir. Elas são ricas em proteína, em ferro, são de baixa caloria. O amarelo do gengibre ajuda na digestão. E o verdinho do wasabi não pode faltar. Esse tempero bem forte é feito a partir de uma planta de mesmo nome. O wasabi tem função anti-inflamatória e termogênica. É uma raiz, né, que ela é preparada, né, é seca depois. E eles usam no shoyu, que é para matar algum tipo de bactéria que o peixe venha a ter. Outra culinária que aposta no colorido é a mexicana. Tradicionais, o tomate e o feijão ganham a companhia do abacate. Ele tem gordura mesmo, é calórico, mas a gordura dele é boa. É boa para o coração. Ele tem vitamina E, uma vitamina antioxidante muito importante também para a saúde. Proteínas como a carne vão para a chapa com cebolas roxas e pimentões variados. Nátios e tortilhas também não podem faltar. Aqui seria a fonte de carboidrato, né, dessa refeição. Na Itália, as cores da bandeira vão para o prato. Será que essa combinação é boa? Pensando no molho pesto, o molho pesto é muito interessante para a saúde também, porque ele é um molho feito com manjericão, muito rico em magnésio, importante para a saúde dos ossos, da saúde cardiovascular. E ele também é feito com azeite, que é uma gordura excelente também para a saúde. E feito com nozes, que também tem as gorduras boas, tanto para o coração, saúde cardiovascular. Já o prato mais comum na mesa do brasileiro não é tão colorido assim. Arroz, feijão, alface, tomate e carne. Tem carboidrato, proteína e vitamina. Mas dava para dar uma incrementada, né? E nesse mundo colorido, será que dá para arriscar um vencedor? Olha que até eu estou com dúvida para poder responder. Pensando no que uma oferece, no que a outra oferece. Mas olhando, eu fico com a mexicana. Cirurgia do estômago e reeducação alimentar. E lá se foram 85 quilos. Hoje, a cor preferida da Juliana é o verde. Pelo menos no prato. A dieta da Juliana é rica em vegetais. E pelo jeito, ela gosta bastante de verduras e legumes. Mas não é só aqui na mesa, não. Olha só a geladeira dela. É recheada de folhas. E principalmente, as folhas verdes escuras. Então, a minha dieta é bem variada. Minhas alimentações são bem variadas, bem coloridas. E o verde, das cinco refeições, em duas ela sempre está. Que seria o almoço e o jantar, né? Quanto mais escuro o vegetal, mais nutriente ele tem. Vegetais verdes escuros, como o brócolis, o agrião, a rúcula, a couve-manteiga, tem um teor de ferro maior em relação aos vegetais verdes claros, como a alface, a indívia, a acelga. Assim, eles combatem a anemia. Mito ou verdade? Verdade. Os alimentos verdes, eles ajudam no combate à anemia por conter ferro e ácido fólico na composição. E que tal substituir aquele lanchinho por um suco verde? Coloco rúcula, pepino. Os vegetais verdes são magrinhos. Os vegetais, as hortaliças, elas são bem baixas em calorias. Um prato desse, por exemplo, tem 50 calorias, 100 calorias no máximo. Os benefícios de todos esses alimentos, Juliana exibe com orgulho. O cabelo melhora, a unha melhora, a pele fica mais bonita, maravilhoso. Que a alimentação precisa ser... Tudo para garantir alimentos com cores vibrantes. Para tornar os produtos ainda mais atrativos para os consumidores, a indústria alimentícia utiliza corantes artificiais. Os corantes artificiais geralmente são feitos de maneira a extrair de alguns produtos químicos algo que tenha uma coloração interessante. São substâncias finais desses corantes que podem ter efeitos cancerígenos. Você pode até não saber, mas consome e muito corante artificial no dia a dia. A indústria utiliza muitos corantes para realçar a cor dos refrigerantes, dos sucos industrializados, de sorvetes, balas, gomas de mascar. Também é preciso ficar atento às reações alérgicas. A Priscila é enfermeira e percebeu a presença de manchas pelo corpo. Começou a aparecer na minha pele umas manchas bem avermelhadas, elas ficavam saltadas, né? Coçava muito, aparecia muito nos braços, na parte interna dos braços, antebraços. Os exames comprovaram. Ela era alérgica a corantes artificiais. Depois dessa descoberta, a vida dela mudou. Ela não deixou de ter uma alimentação colorida, mas agora abusa dos corantes que vêm da natureza. O verde do nhoque vem do espinafre. O arroz feito com açafrão garante o tom amarelo. E até a crepioca, uma mistura de farinha de tapioca com ovo, ganhou um tom escuro graças ao cacau. Minha alimentação ficou muito mais saudável, com uma quantidade muito maior de nutrientes, antioxidantes, que tem em todos esses temperos diferentes que eu comecei a utilizar. E os corantes naturais não param por aí. Nós temos a curcuma, a fábrica doce, o coloral e a clorofila. Pensando na saúde cardiovascular, na saúde do sistema imunológico, eles vão ajudar em todos esses processos. Então, vamos lá.